Todos os dias recebo mensagens e perguntas sobre o crescimento da bancada evangélica no Brasil. E aí surgem o senso comum e as lendas urbanas. Falsas teorias da conspiração que dizem que as igrejas obrigam os fiéis a votarem nos candidatos. Ou outras, ainda piores, que falam até em lavagem cerebral. Besteira atrás de besteira. Um engano enorme. O sucesso dos políticos religiosos se deve a um fator preponderante que deve ser levado como lição por todos aqueles que querem ser candidatos. Sejam religiosos ou não. A identificação com o eleitor. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Diferente de um político que representa uma ideologia ou até um bairro, um político religioso conta com uma identificação natural com o seu eleitorado. Assim como um líder de classe ou um presidente de um sindicato, os políticos que representam uma religião contam com a institucionalidade como meio direto para a identificação com o seu eleitor. O eleitorado sente que aquele candidato faz parte do mesmo espaço que ele. O eleitor sente que aquele candidato faz parte do mesmo grupo que ele. Mais do que isso, ele sente que aquele político compartilha das mesmas crenças e dos mesmos valores que ele. Ou seja, o público desses políticos religiosos sente que o candidato é igual a ele. Essa é a tal da identificação. Ou seja, o eleitor encontrar um candidato que é igual a ele é o primeiro passo para que ele confie nesse candidato. E claro, vote nele. Por isso, é tão importante conhecer o seu público e saber o que pensam os seus eleitores. Porque só sendo o que eles são, acreditando no que eles acreditam e dizendo aquilo que eles gostariam de dizer, é que um candidato consegue a tal da identificação. Não tem cabresto, não tem lavagem cerebral alguma. O que tem é a identificação do eleitor com o candidato. Mas isso não significa só pregar para convertidos. É preciso adotar estratégias para ampliar o alcance de público, para atingir pessoas que pensem igual você e igual ao seu público natural, para conquistar mais e novos corações e mentes. Mas de qualquer forma, não adianta gastar vela com santo ruim. Não adianta você tentar alcançar e convencer um público que não vai se identificar com você. No caso dos políticos religiosos, não tem mágica e nem milagre. Repito, o que tem é a identificação do eleitor com o candidato. E mesmo que você seja contrário à bancada evangélica e acredite que ela é muito grande, lembre-se que os evangélicos são quase 25% da população do Brasil. Mas no Congresso Nacional eles ocupam apenas 15% das cadeiras. Em 2018, mais de 500 candidatos usavam títulos religiosos como seus nomes nas urnas. Eram freis, pastores, apóstolos, bispos. E somente 91 foram eleitos, ou seja, menos de um quinto. Se fosse lavagem cerebral ou se fosse obrigação, a maioria deles seria eleito. Mas os que foram tiveram o básico para qualquer político vencedor, religioso ou não. E essa é a lição. Tenha discursos, propostas e estratégias que façam o candidato se identificar com o seu público. O milagre ou cálice sagrado do marketing político está justamente na identificação entre candidato e eleitor. Agora, se você quiser entender melhor como funciona essa questão da identificação entre eleitor e candidato, no início de maio eu lancei o e-book Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro no Instagram. Nesse primeiro de uma série de materiais que eu vou lançar, eu falo sobre como identificar o seu público, como alcançar o seu público e produzir conteúdos que gerem a tal da identificação. Tudo no Instagram. E principalmente para que você faça tudo isso com baixo orçamento, que é o objetivo do meu trabalho aqui. O link para esse e-book está aqui embaixo, na descrição, na legenda. Acesse lá. É muito barato. Afinal, não adianta eu tentar ensinar você a ganhar uma eleição com pouco dinheiro e cobrar caro no material. É isso aí. E mesmo que você não tenha interesse no e-book, você pode receber materiais gratuitos se inscrevendo em Minha Lista VIP. O link para a inscrição também está aqui embaixo, na legenda, na descrição. Vai lá, tem conteúdo novo no seu WhatsApp toda semana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus o abençoe. E tchau!